Hora da história! Os Três Porquinhos. A coleção conta pra mim. Era uma vez, três porquinhos que moravam com sua mãe em meio de um bosque. Em um belo dia, crescidos, resolveram que gostariam de morar sozinhos. Sua mãe preocupada, os aconselhou que construíssem casas com muito zelo. Os porquinhos a escutaram com atenção. Em seguida, arrumaram suas coisas e seguiram para os seus novos lares. Joãozinho decidiu que sua casa ficaria perto de um lago. Ela seria de palha, pois assim sobraria mais tempo para brincar. Luizinho, filho do meio, preferiu fazer sua casa de madeira. Assim, teria mais folga e tempo para se divertir. Zezinho, filho mais velho, não esqueceu os conselhos de sua mãe e fez sua casa com pedras. Assim, a casa ficaria mais resistente e ele estaria seguro contra o lobo mau. Após alguns dias, as casas estavam prontas, mas a de Zezinho ainda não. Os irmãos viviam o chamando para brincar e ele respondia que não podia, pois precisava terminar a sua casa. Finalmente, em uma manhã ensolarada, Zezinho acabou e foi brincar com seus dois irmãos. De repente, um lobo saltou de trás de uma árvore. Bom dia, porquinhos gordinhos. Que tal transformar vocês em uma deliciosa sopa de feijão? Assustados, os irmãos correram cada um para suas casas. O lobo mau foi atrás. Aproximou-se primeiro da casa de palha. Venha cá, porquinho, estou faminto. Não saio, minha casa é resistente. Então o lobo mau soprou. Não foi necessário muito esforço e as palhas caíram. Joãozinho correu para a casa do irmão do meio. Os dois porquinhos são mais saborosos. Não vai conseguir, gritou o irmão do meio. Então o lobo soprou e soprou. Na terceira vez, todas as madeiras caíram no chão. E eles correram para a casa do irmão mais velho. Lá, eles diziam para ele. Pode tentar, lobo mau. Minha moradia é resistente. O lobo encheu o peito de ar e deu um longo sopro. A casa nem se mexeu. As paredes não se moveram. Ele insistiu outra vez e nada aconteceu. E agora, disse o lobo. Então, o malvado teve uma ideia. Subiu pelo telhado e entrou pela chaminé. Os porquinhos ouviram o barulho e colocaram fogo na lareira, fazendo com que as labaredas queimassem o rabo do lobo. O evou de douro-lobo, que correu pela floresta. Em pouco tempo, já estava muito longe. Joãozinho e Luizinho abraçaram. Zezinho que lhes ensinou uma importante lição. Irmãos, é preciso sempre obedecer o conselho da mamãe. Tchau. 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 Tchau.